Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Project Island Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês uma dica de ouro aí, beleza? Eu aproveitei ela, tá? Desde o início Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu sair para o mundo aqui fora, tá? Ah tá, como que faz para você migrar a sua ilha e utilizar de uma forma correta ele aí, o seu cartão, tá galera? Eu aproveitei que quando eu entrei no jogo, esse cartão ele estava sendo entregue no evento que eu vou mostrar para vocês aqui Eu já tenho um vídeo no canal, né galera? Olha o papel mano, já tem um vídeo no canal aí também, beleza? Eu vou deixar na descrição aí a playlist, essa série, esse aqui se eu não me engano é o capítulo do ontem, tá? Se eu errei, esse vai estar no capítulo do ontem Ó, e pode ver que a gente, deixa eu, pode ver que a gente está tudo, galera, ó Essa aqui é a minha ilha, aqui é o do Black Meek, aqui é o Velox, tá vendo? Aqui é o Jotelias, olha aqui a Pandi, a Capitão Inhame, tá? Ó, aquela casquinha, ela detonou aquela ilha ali, ó, a casquinha, né galera? Muito bom mesmo, tá? Tem outras ilhas aqui, para a gente poder estar indo E dessa forma, pode ver aqui, olha, a gente consegue Saindo nas ilhas de recursos, gastando bem menos recursos, tá vendo? Ó, 21, tá? Aqui também, ó, ó Sobe, tá? Aqui, por agir, ó Beleza, 32 Então, é uma área, é uma forma muito fácil, aí, de conseguir, tá? Grande salvão para a casquinha, mano Que sempre está ajudando, ela que falou aqui Clica no mapa, né, ó, que vai aparecer essas coisas E a gente pode estar selecionando aqui, ó Você vai clicar nesse matinho, cadrão, ó Aí você vai clicar aqui, ó Carta de movimentação, tá vendo? Ó, aí você vai escolher as coordenadas Por isso que é interessante você ver um local bem legal Para você deixar de, é, 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 é bom se você tiver um clã, né É bom você tiver um clã, né Porque você muda e fica todo mundo junto Se alguém, sua, sua casa estiver invadida lá Entra no grupo, aí que está na descrição também No WhatsApp, tá? Tem um carinha ali que ele estava invadindo Entrei lá, judei a casquinha e tudo mais Ele saiu, ele estava indo invadir direto Aqui eu quero ver como é, até quando Porque está geral aqui do clã, né, galera? Então vai ser bastante interessante E outra dica aqui, tá vendo? Você pode compartilhar, galera A coordenada, tá vendo? Para o mundo ou para o seu clã Ou o seu amigo, tá? Para você quiser mandar aqui aonde que você está Ó, muda aqui perto de... Como que você faz isso? Pode clicar e segurar se for não for, né? Você compartilha as suas coordenadas As suas coordenadas aí para ele, tá? Só que você vai precisar dessa cartinha de movimento, galera Eu, aqui, ó, deixa eu clicar, põe desafios Põe desafios, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês Para ver e vai estar na descrição aí o link para vocês Beleza? Ó, deixa eu... E a tela, perfeito Agora vamos clicar aqui, tá vendo? Ó, este é o vídeo de número 8 Como criar e entrar em um plano Tá vendo, ó? Eu vou testar a voz, ligado? O terreno, tá, galera? Eu vou mostrar para vocês lá fora, lá agora, tá? Ó, mano Já considera deixar o likezão aí para fortalecer A gente ganhou um Ó, deixa o Dark falando A gente ganhou um, tá, galera? Carta de movimento Eita, nós Coleta Obrigado, mano Pior que vai atualizar isso daí, ó Beleza, galera? Ó, a loja Aqui ela já estava atualizando E pode ver que os prêmios aqui Eles vão mudando, tá? Então, deixa eu mostrar aqui a atual Ó, o que está vindo, né? É... Já que eu vou colocar aqui Vamos lá para fora, tá, galera? Que eu vou mostrar ali, ó A carta de migração Tá vendo, ó? Ó, eu já tenho um Tá vendo, ó? Eu tenho um Aí eu consigo migrar Beleza? Ó lá, ó Agora eu consigo migrar Para o local Aqui eu estava escolhendo ainda Onde eu ia migrar Ia migrar perto para ele Mas o Black Mill aí Grande salvo para o Black Mill, né? O Black Mill ele falou Cara, é... 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 Para formar uma equipe aí E tudo mais Tudo junto, né? E foi isso que ele te fez, né? Então, salvo aí para o Black Mill A galera do clã aí Tá vendo, ó? Então, essas missões aí Ó, clã As... Ó, falta um dia para atualizar, né? Aqui, só na guerra de clã 3 Que lá está me dropando um Tá vendo, ó? Ó Eu consigo uma carta de movimento aqui, ó Juntar-se à guerra de clã Oito vezes Para ganhar Aqui E aqui São quantas vezes Aqui são 14 vezes Tem uma carta de movimento Também, tá, galera? Só que essa daqui é uma só Que é o suficiente, né? Você muda para o local Então, as premiações aqui Elas vão mudando Você consegue Desta maneira, tá, galera? Você também consegue, galera Aqui, quando você Viu o clã Clã Tem... É... Deixa eu até... Tá aqui Cara, cara, cara Tá Ele tá com pouco Um pouco... Um pouco... Um pouco... Um pouco... Um pouco membros, né? Deixa eu ver como é É só 20, né? Tem que aumentar ali, tá? Aqui nas trocas, ó Tem a carta de movimentação aqui, tá? É gasto para migrar Você consegue 1000 Por 1000 desse daqui Do clã Porém, você tem que fazer As doações aqui Na tecnologia Quer mais um? Tenho não Tá, galera? Você vai fazendo doações aqui Vai juntando 1000, tá? Você consegue Aqui através do clã Na loja, galera Deixa eu ver se tem aqui na loja, tá? Ó, na loja aqui também Você consegue, tá? Deixa eu ficar aqui em loja Beleza? Você vai em itens, ó Ó, a carta de renomeação, né? Nem sei para que serve isso aqui Deve ser para renomear O... Editar o nome do usuário Eu ia falar isso agora, né? Carta de movimento, tá? Escudo de 12 horas 8 horas Para ninguém te invadir, né? Tem combustível de 75 diamantes, né? Aqui já é para se caso Você quiser gastar Com o jogo, tá, galera? Então tem outras formas ali Para você poder estar conseguindo Deixa eu dar ele no passe Ele também vem acreditar Bate os itens ali Comprando Você ganha bastante Sabe, galera, motinho? Tá É, aqui também não vem não, tá? Deixa eu ver se eu acho em outro local aqui Certo, então São todos esses também Tem aqui também, galera? Eu entrei na base aqui Para ver essa loja Tá? Você vai clicar aqui Nessa parte de baixo, né? Olha aí, ó Pacote de guardião da ilha, né? Na compra 400 e poucos diamantes Quanto é esses diamantes aqui? Cadê os recursos aqui? Se isso aqui já é Se caso você quiser comprar, né? Tem diamantes aqui 4,99, né? Beleza? Então tem todas as forções aí É, 500 diamantes, hein, cara? 500 diamantes, mano Então, é, mano Aqui, ó Aqueles diamantes saem 20 reais, galera Caso você quiser comprar aí, né, mano? Beleza? Tem a galera que comprou, tá? Beleza? Deixa nos comentários Se você comprou de algum item do jogo Se você gostou Qual foi a sua experiência, tá? Eu vou ver se eu compro Aquela primeira recarga ali também Para poder É... Fazer aquele procedimento lá, né, mano? Vou montar no servo lá também No lobo Pelos mapas Vai ser bem legal, beleza? Por hora Eu vou ficando por aqui Deixe seu likezão Para fortalecer Olha o cachorro Que traque Grande abraço E fui! Valeu, sucesso! Tchau Tchau Tchau